Vamos pra cima. Isso foi ótimo. Você pegou a câmera? E o primeiro desafio do canal, é isso mesmo, o primeiro desafio do canal, estamos aqui com a presença ilustre das meninas aqui do nosso time feminino de futebol aqui da nossa faculdade. Vamos falar um pouco como é que vai ser, contar um pouco das regras e vamos começar esse desafio, valeu? Rapaziada então, pra começar, a gente tem os cartões com 6 nomes, que são os nossos nomes. Cada uma vai escolher um nome e aí vai formar o time. Os cartões estão aqui, com todos os nomes dos integrantes do GOATCH, certo? As meninas vão escolher uma cada um, e aí quando você escolhe o cartão, formou o time. No caso isso vão ter 6 times, cada time com uma menina e um menino, e aí vamos começar o desafio. Primeiro desafio, bola no travessão. Cada um vai ter duas chances de chutar no travessão. No time, você vai somar os pontos. Se você acerta o travessão, você ganha 5 pontos. Se você... Se você acerta a trave, 3 pontos. E se você acerta só o gol, 1 pontinho. Os dois times que se vê é menos pontos, não passa a próxima fase. Estamos prontos na primeira fase? Bora lá! Você está pronto para escolher? Sim, dê para mim. Pega uma carta, qualquer carta. Eu só tenho uma carta na minha mão. Vamos lá! Vamos fazer isso, Ali! Ai, ai, ai. Toma! Ai, ai, ai... Ai, ai. Na próxima! Ali, ali, ali. Ai, ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Quem é o próximo? Amber! Você está! Ossob! Mais, mais, mais! Logue, logue, logue! Eeeeeeeeeeeeeeeeeee! Você tem que ter, você tem que ter, Beca! Ok, Beca, ok, Beca! Eeeeeeeeeee! Eeeeeeeeeeeeeee! Ei! Jayli! Jayli! Who's gonna be? Who's gonna be? Jay! Rapaziada, vamos começar, eu sou o primeiro Rapaziada, não vai ter, não vai ter Ei, Ali, 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 come here Ei, say, say like Vamos dar um pau neles Vamos dar um pau neles Yeah, let's go! Ei, minha parceira é a Braba Vamo que vamo nessa porra Ei, let's go, let's go Wait, wait, wait I'm stressed This will come up a little bit Hey, Ali, Ali Two, two, two Duas drives e um gol Você é set Ei, seven points Rosiada, primeiro sete pontinho pra começar Right here Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh So that's how many total? Vem comigo, eu falei pra você Vem comigo, vem comigo Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh That's right, you're college, baby That's right, you're college That's how you do it That's how you do it That's how you do it Pazaro, vou te prender this crate agora Hey, left leg, left leg Okay, just because I wanna give you a chance, you know, cause Left leg Left leg Hey, we still got how many points? We got how many points? Uh, let me think, let me think Seven plus five plus five Uh, twenty-two? Five plus five is ten Seven is seventeen Oh, my bad Seventeen Seventeen, Seventeen Bad math, bad math My bad, my bad Seventeen Tamo com 17 pontos, rapaziada Começamo muito bem, Paz Começamo muito bem Tudo nosso Tudo nosso É nóis Nós podemos fazer isso Nós podemos fazer isso Cabral Já era É nóis É nóis Meu Deus É nóis É nóis Ah, aô Não deu pra você Sete pontinhos, sete pontinhos Yes, no Yes, no Vai dar, vai dar, vai dar Vamos com tudo Yeah Paziana, vamos que vamos eu quero ver o Jair Lá! eles estão com 2 pontos eu estou falando que essa meia não chega pai E aí, eu vi isso, eu vi isso, um pouco, um pouco. Eu ouvi o som do noite. Ei, o professor, tocou, tocou, tocou. Eu ouvi, eu ouvi. O VAR disse que não, pai, o VAR disse que não. Ei, vai Beca, você pode fazer. Vamos pra cima. Vamos pra cima, vai dar noite, rapaziada. Eu confio, pai, confio. Ele pegou! Ele pegou! Um pontinho, um pontinho, um pontinho. Tomou no jogo, tomou no jogo. Agora eu quero ver esse perninho esquerdo furado aí. Errou! Não sai nada, não sai nada. É legal, é legal. Abrazinho, Abrazinho, Abrazinho. Ale, vai cair na pressão, vai cair na pressão, Ale. Vai cair na pressão. É ok, é ok. Ainda estamos no jogo, tá 3-3. Comeback team, comeback team. Vamos, acumbar. Connerys. Ei, rapaziada, os dois melhores meio campo do time. Fia menino e masculino. Escuta esse cara, escuta esse cara, escuta esse cara. Ó, eu tô sicando, eu tô sicando, eu quero que ele encerra tudo. 33 pontos pros dois, 33, acertar tudo. Travessão em toda a nação. Travessão, travigol. E Otávio! Já ganharam, fudeu. A câmera. Vamos. Vamos. Boa, vamos. Tô, Tavinha. Sem pressão, tá? Sem pressão, tá? Sem pressão, tá? A câmera. Tiga, foi isso! Só um golzinho! Esse é o 10, esse é o 10. Tá machucando. Vamos lá! É incrível! É incrível! É incrível! Vamos lá! Vamos lá! Muito pressão! Olha ali! Olha ali! Vai sentir de novo? Vai pro DM! Vai sentir de novo! F***! 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 Agora eu e a canhotinha aqui. Ailey, ailey, vamos vencer! É as bonias! É as bonias, p***! Esse cara aqui, ó! Esse cara aqui vai arrumar nada, p***! Vai ficar por último! Vai ficar por último! Ok, você pode ir primeiro, ailey! E o amigo vai pra mim? Ailey! 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 O que você quer dizer sobre isso? Eu não sei! Eu não sei! Eu não sei o que é isso! Show them! O que eu falei dela de errado? Ailey! O que é isso? Oh, o que? Sem pressão O que é isso? Sim Ok, eu vou tentar Você tem que tentar a crossbar, mas não muito Ok, desculpe, eu estava muito emocionada Você pode praticar? Não, 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 você pode praticar Ok, vamos Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Você está no meu artigo Ele está no meu artigo Ele está ali Vamos lá Eu vou ficar assim Certo Tinha Não é É uma coisa real? Sim, quando eu peguei o lado... Foi como 2 pontos extra! Vamos filmar de perfil aqui Foi tudo embora os narigotos Rapaziada, segunda fase agora Pra começar, quem ficou foi Eu, Guelinho, Tavinho e Ruazinho Vamos começar agora, segunda fase Altinha, pai 1, 2, quem fizer mais altinha 1, 2, 3, 4 Quem fizer mais, passa pra segunda fase Quem fizer menos, os dois times que fizer menos Tchau, tchau rapaziada E é uma chance, tem uma chance só Valeu? Vamos que vamos nessa porra Estamos aqui com o eliminado Agora vamos explicar como é que vai ser Como o Cabralzinho falou, vai ser altinha Eles podem dar 1 ou 2 toques Quem caiu no chão, acabou Quem der mais toque um pro outro, ganha Passa 2 e 2 eliminado E 2 vão pra final Não vou falar que a minha altinha é fraca Então eu já me voto que eu vou cair A minha bola toda vez A minha é só defender, pai Eu só tiro bola Não, eu não tô fácil Segurei, relaxei, deixei nas mãos da câmera antes Deixei nos pés dela, né? Agora eu vou resolver aqui, pai Agora entrou na minha área, pai Vamos, vamos, vamos 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 8, 9, 10, 11, 12 13 13 13, rapaziada, dei meu máximo, pai Ei, 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 ei Let's go Meteram 13 Cabralzinho liderou, mas agora é jogo de 10, né, pai Tipo, é os dois 10 que vão jogar Vamos ver como é que vai matar a qualidade aqui, pai Vamos ver se ele é o real desse jogo ou não, caralho Ok, deixa eu ensinar pra vocês 1 2 3, 4, 6, 7 8, 9, 10 11, 12, 13 15, 16, 16 18, 19, 19 Rapaziada Rapaziada Acho que já deu, hein, acho que deu pra nós Rapaziada, o que eu falei pra vocês, os dois melhores meio de campo do time masculino e feminino aí Eu acho que não vai dar Mas bora lá, bora lá Você ready? Não Caralho, caralho Warm up? Não Não, você tem tempo Acho que não 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 2, 3, 4 1, 2, 3 Vinal, vinal Grava aqui, grava aqui, Gilval Aqui, o derrotou aqui Tá fora O Rosinho pôs a mão na câmera muito forte, mano Sujou tudo, viado Vamos próximo agora É as gurias Vamos ver o que que acontece Eu amasso a bola, vou falar pra vocês Não esperem muito de mim, que é quebradeira Não vai dar nunca, não vai dar nunca Não vai dar nunca, não vai dar nada 1, 2, 3, 4, 5 6, 7 YEEEAAAAAAA Eu posso ir, eu posso ir, eu posso ir Eu posso ir, eu posso ir Falei que não dá, pô Ele não quebra a bola na altinha Minhas pernas são duras, não sei o que que acontece, tá ligado? Jale, o que eu tenho que dizer? Vai ter ocisamento mesmo? Vai ter ocisamento? Nós estamos todos eu vou ficar aqui eu estou guardando isso para sempre eu não vou parar isso infelizmente estamos fora, perdemos eu jurava que a gente ia chegar muito longe ai minha parceira estava voando pai, estava muito bem mas eu falhei, o Ruanzinho e o Otávio chegaram na final a Logan e a Amber também, as minas são fera Deus roommate pai, Deus roommate respeito é res Minas Gerais, é isso pai então vamos para a final agora né pai, a final vai ser o seguinte um do time vai rolar, o outro vai chegar chutando a pessoa do mesmo sexo da pessoa do time contrário vai no gol como é que é a pontuação? pontuação Otávio 10 do gol, 5 travessão ou trave defesa do goleiro vale 2 rapaziada, pontuação vai ser o seguinte o gol vale 10, trave ou travessão vale 5 defesa do goleiro vale 2 bora? bora, bora, bora abriga, peça do goleiro vale 2 agora começa mais什麼 arraga, 2 pontos Você tá um pane Juvenil Ei essa foi Juvenil quer tocar no pane porra do vagabundo Ai meu Deus Dez pontos 10 pontos, 10 contra 2 agora, Otávio vai chutar, depois o Fumão vai chutar, ele vai pegar, vai tentar aqui ó, chegar batendo forte, foguetada lá ó, aquela trivelinha, tu quer aranha pai, tu é aranhão, tu sabe que tu vai foguetear errado, vai ver onde eu vou botar essa bola, zero pontos pai, é aranhão pai, esse é aranha, a 10 foi comprada, a gente acertou os cores, duas vezes, mas se fosse acertar os cores, eu tinha sido campeão, não só foi, agora é o seguinte, só tem um Azir pra chutar, tá 12 a 2, pro time do Otávio e da Amber, o Azir vai ter que decidir, dois chutes, se faz um gol, empata, se faz um gol, e chuta no goleiro, pro goleiro defender, vira o jogo, vamos ver o que vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer a famosa batida de pantufa do Rosinha, aquela batida sem força, tá ligado, aquela chapadinha sem força no canto, é a especialidade, a chapada do Bonavá, fita no pé, vai lá e pra o meu Deus, batida de pantufa do Rosinha, aquela batida sem força, Rapaziada, acabou, Ruazinho logo campeão, os bravos fecharam, armaram, foram bem demais, rapaziada, vamos fechar aqui agora, Rapaziada, acabou o desafio, Ruazinho campeão, campeão, campeões, campeões aí, rapaziada, vamos fechar, espero que vocês tenham gostado do desafio, vamos chegar com mais desafio aí pra vocês, manda sugestão, manda DM, manda tudo, segue a gente lá na nossa rede social, curte o canal lá, dá aquela curtida no vídeo, se inscreve no canal pra dar aquela fortalecida, e é nóis rapaziada! Tchau! 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 Tchau!